Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um Três Pros, Três Contras, uma série de vídeos aí onde eu falo sobre alguns instrumentos para ajudar pessoas que estão pensando em começar a aprender a tocar um instrumento ou que estão se decidindo mesmo por dois ou três instrumentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o pandeiro e eu vou começar falando sobre os três contras do pandeiro. O primeiro contra do pandeiro é o fato dele ser muito sensível à umidade. Então, se tiver um dia chuvoso, por exemplo, a pele dele fica meio murcha assim, você tem que apertar bastante e tal. Num dia mais seco ela fica bem esticada, então você precisa sempre estar atento para a afinação dele, até para não perder o couro, porque num dia, se você deixar ele muito esticado, num dia de sol, um dia quente e seco, você pode até perder o couro da pele aqui, do pandeiro. Então, ele é bem sensível e o som dele pode se alterar, por exemplo, durante um show, sei lá, uma música, uma música só não, mas uma sequência de músicas que você estiver fazendo aí, talvez você tenha que parar para afinar o instrumento no meio, tá? Se tiver variação de umidade. O segundo contra é um contra, não sei se é exatamente um contra do instrumento, enfim, ou se é das pessoas, mas é bem comum em instrumento de percussão, às vezes algumas pessoas mais próximas, principalmente parentes e tal, avó, enfim, pede para você tocar uma música que seja reconhecível, né? E o instrumento, o pandeiro não faz melodias, né? Então, você vai fazer acompanhamento, tá? É bem importante você ter noção disso, é um acompanhamento rítmico. Então, dificilmente você vai conseguir caracterizar músicas aí, se você quer tocar, enfim, para tocar uma música que a sua avó vai reconhecer, talvez ela não reconheça, a não ser que ela seja pandeirista e tal, gosta de percussão e tal, e você toca alguma coisa muito específica de pandeiro, tá? É diferente de, sei lá, flauta ou piano, que você toca lá, jingle bells e o pessoal fala, ah, jingle bells. Então, isso é uma coisa que aconteceu já com muito comigo, não só no pandeiro, mas na bateria também, né? Então, fala assim, ah, toca tal música. E aí você toca e só esse instrumento não dá para reconhecer, tá? Isso é bem importante ter ciente, assim. Não sei se é exatamente um contra do pandeiro ou se é da percussão em geral. O terceiro contra é com relação ao início, tá? Então, no começo, você vai precisar de bastante resistência na mão que apoia. Normalmente a gente apoia, né? Quem é destro apoia na mão esquerda, tá? E toca com a mão direita. Isso é uma coisa que eu não sabia no começo, tá? Você precisa de bastante resistência, que demora para conseguir essa resistência na mão, para você conseguir praticar mais tempo. Então, no comecinho, você pratica dez minutos, quinze minutos, o pulso começa a doer mesmo, né? Fica cansado aí. Você não consegue praticar por períodos mais longos, né? Então, você vai sempre praticando aos poucos ali, até ganhar mais resistência e conseguir fazer. Conseguir fazer um tempo maior, tá? Inclusive, no início, assim, para você tocar, sei lá, fazer um show aí de duas horas, você precisa treinar bastante, porque aguentar um pandeiro duas horas é pesado, assim, tá? Então, isso é bom você saber já também no início, hein? Então, a gente tem o problema da sensibilidade, né? Do coro. A gente tem também que ele não vai caracterizar melodias específicas, se você quer isso. E a terceira, então, ele vai cansar um pouco aí no começo, demora para conseguir resistência para tocar ele por mais tempo, certo? Vamos para os três prós, então, agora. O primeiro pró dele é a portabilidade, né? Ele é um instrumento super pequeno. Você consegue, literalmente, colocar na mochila e levar para onde você estiver. Então, ele é bem fácil de transportar, né? E o que eu acho bem legal, principalmente para professores, né? Que vão para a sala de aula. Você consegue, além de levar, consegue tocar andando, né? Então, você consegue fazer atividades andando com ele dentro de sala de aula, porque ele é bem pequenininho, né? Sem muito desconforto. E aí, consegue fazer acompanhamento e dar uma outra cara para músicas que eram só cantadas, por exemplo, né? Então, eu acho bem legal nesse sentido. A segunda vantagem dele é também o fato de ele ser bem versátil, tá? Tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que acha que ele é só um instrumento de samba, mas você pode tocar vários outros ritmos também, né? Pode tocar ritmos mais funkeados, né? Como eu fiz no começo. Enfim, dá para fazer baião. Maracatu. Enfim, você pode tocar um monte de coisas aqui, não só samba, tá? E isso aí vai ser... Enfim, essa versatilidade pode ser bem útil, né? Acho que isso é uma coisa bem legal. Uma outra coisa também... Uma outra vantagem é o valor, né? O preço dele. Ele tem um preço que eu acho bastante acessível. Se você comparar, por exemplo, com um violão, né? O preço de um violão bem barato é o preço de um pandeiro bem razoável. Um pandeiro bom custa o valor do mesmo preço de um violão mais barato, tá? Então... E outra vantagem também é que você não precisa gastar com acessórios e tal. Você vai precisar no máximo do bag, né? Da bolsa para carregar ele e a chavinha de afinação e só, né? Não tem outros aparatos aí. Talvez depois o microfone, né? Se você quiser microfonar, mas enfim... Nem... Dependendo do que você quiser tocar, não precisa, né? Então... Você fez ali o investimento inicial e não vai gastar muito mais do que aquilo mesmo. Certo? Bom... Essas então são... Esses são os três prós e três contras do pandeiro. Essa é uma série de vídeos, né? É legal você ver os outros vídeos também. Procurar lá no nosso canal do YouTube. E se você toca pandeiro também e sabe de outros prós e outros contras, você pode colocar aqui nos comentários, né? Participar aí, ajudando também outras pessoas que estejam pensando em começar a tocar o pandeiro, né? Acho que é bem legal essa troca de informações. E aí, para participar é só colocar comentário aqui ou abaixo do vídeo do YouTube ou no Facebook ou no nosso blog também, né? Onde você estiver aí. Você pode descer aí que deve ter uma área de comentários lá embaixo. Tá bom? É isso então. Esse foi o três prós e três contras com o pandeiro. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou. E se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com. Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais. Tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook. Na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para a minha página. Você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook. Tá certo? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.